Um aplauso pra essa mãe. Primeiro um aplauso pra essa mãe. Isso chama-se educação. O moleque foi lá, pichou a parede, a mãe não gostou, foi lá e obrigou o filho a limpar a parede. Jaqueline, onde é que aconteceu isso? Bom dia pra você. Bom dia, Loares. Bom dia, amigos de casa. Nós estamos aqui na região da 44. Existe um grupo, né, onde os comerciantes aqui da região atuam ali, conversam, trocam ideias numa rede social. Aí caiu lá um grupo, caiu lá um vídeo na qual uma das pessoas que trabalham aqui na região atravessa a rua, vem aqui e escreve o apelido dele. É, o apelido dele. Vaidoso o cara, sabe? Só que aí caiu na mão da polícia, né? Aí o que acontece? A polícia também tem os grupos de conversa. E lá foi identificado assim rapidamente que ele já tinha levado uma cana na semana passada, ou seja, já tinha sido preso. Vamos falar com o tenente Kleber pra gente entender essa história? Bom dia pra vocês. Me diz uma coisa aqui, não demorou muito. Assim como eles também têm um grupo pra conversar lá, vocês têm um grupo pra entender de cá, e aí rapidão já deu pra identificar quem era a pessoa, né? Bom dia, Aloares, bom dia ao pessoal que tá aí em casa. É, eles fizeram esse grupo aqui num algazarro, verdadeira cinte ao trabalho da polícia militar. Distribuiu nos grupos, e a gente também tem vários grupos com comerciantes aqui, em que eles passam denúncia, a gente faz a interação. E esse vídeo chegou pra mim na quarta-feira à noite. Eu disse pro comerciante que ele podia ficar tranquilo, que a gente ia identificar esse indivíduo. Então, logo, no dia de ontem, um dia após, de manhã eu chamei a equipe e pedi prioridade em encontrar esse indivíduo. E não foi difícil, porque um dos policiais, que tinha dado uma cadeia nele a semana passada por uso de drogas aqui na região, identificou e avisou quem era, e através dos dados dessa autuação, a gente chegou nele fácil, fácil. Já tinha passagem? Sim, ele tem passagem por roubo, por furto, tráfico de drogas, receptação e lesão corporal. Além dessa, agora que dá a pichação. Pois é, e o interessante é que a mãe nunca passou a mão na cabeça dele, não. É lógico que a mãe não tem controle sobre o filho, mas aqui ela viu. Ela viu que ele escreveu algo na parede, e essa mãe tomou uma atitude inusitada, né, tenente? Na verdade, o vídeo chegou à mãe dele, e a mãe dele, logo de manhã, já falou pra ele que era pra ele pintar, porque na linguagem comum ia dar B.O. Então, quando a gente chegou aqui, por volta das 10 horas da manhã, ele não tinha pintado ainda, mas a tinta já estava aqui na loja, e ele estava procurando aí um pincel pra poder pintar aqui novamente. Porque a mãe estava em cima dele. Porque a mãe, se ele não tem juízo, gosta do apelido dele, e gosta de publicar, a mãe dele tem juízo suficiente pros dois, né? Pois é, parabéns aí pra essa mãe. A gente sabe que muitas mães também teriam essa mesma atitude. Eu vou dizer uma coisa, Lóris. Fácil, fácil. Meu pai, seu Oswaldo, mandaria eu vir cá, ainda mandaria eu pintar lá até em cima pra não ficar desigual, viu, Lóris? Jaqueline, esse camarada que fez a pichação, ele trabalha na região da 44? Então, ficou a dúvida, ele trabalha aqui, ele é dono de loja? Ele sim, ele trabalha, é dono de loja, né? É rapazinho novo? Tem 32 anos. Ah, para, 32? 32, e até agora não aprendeu a conviver em sociedade, né? Meu pai ainda ia falar, pinta na testa, rapaz, escreve lá seu apelido na testa. Pois é, o abusado aí, né, Jaqueline? Primeiro, parabéns à mãe, mas de qualquer forma ele seria pego, né? Primeiro porque foi lá, colocou o apelido dele, pichou o apelido dele, né? E como foi filmado, todos os comerciantes aí, eles logo já sabiam quem é ele. Inclusive, tem um vídeo, né, Tarone, que ele gravou se justificando. Foi isso? Vamos ver esse vídeo. Eu fiz a maior bobeira da minha vida de escrever esse nome aqui lá no muro aqui. Eu vou apagar, eu tenho passagens de 5, 7, passagens de 5, 5 no passado. Qual preço? Quanto tempo? Fiquei preso, a última cadeia tem 5 anos atrás, fiquei preso, 1 ano e 6 meses. Mas eu sou o novo cara que evito a trabalhar na frente do quadro e vou fazer mais essas coisas não. Ou seja, gravou o vídeo, claro, né, que a gente não vai divulgar a cara dele aqui, mas certamente a mãe, coitada dela, está envergonhada que ela não tem culpa nenhuma, mas teve uma atitude de cobrar a atitude do filho, né, antes que a polícia chegasse. Mas a polícia também chegou e fica aí a situação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então...